Olá galera do Bom download aqui ZZK e esse vídeo eu vou mostrar para você como operar um padrão de reversão um padrão de continuação tudo depende do que vai acontecer agora né tô aqui ao vivo do mercado e você que ainda não se cadastrou na FPS pagar 140 dólares para operar fora que você precisa fazer nenhum depósito eu vou deixar o link aqui abaixo é só você clicar no link e você vai se cadastrar é confirmando ali seu no seu e-mail o seu cadastro confirmando no celular e baixando o app da FPS beleza então vamos ver o que que tá acontecendo nesse exato momento do mercado é o mercado o ciclo aqui numa alta né numa alta bem eufórica e agora ele tá vindo caindo só que nós vamos esperar a confirmação dessa queda pela nossa análise porque eu marquei essas linhas vermelhas que são níveis de preço que o mercado andou e respeitou aqui ele caiu ele pode fazer como um pivô de alta e pode continuar subindo então eu preciso para confirmar essa queda que o mercado ele desça até esse terceiro nível que foi marcado onde o mercado seguiu quando ele chegar nesse terceiro nível a gente vai dar nossa ordem de venda e vai esperar marcar dois níveis abaixo e confiar é colocar o nosso stop né de lucro nosso próprio né então é basicamente a estratégia essa se o mercado ele opa se o no mercado ele continuar subindo e nós vamos dar também lá em cima a nossa ordem de venda beleza e aqui se o mercado continuar descendo até aqui nós vamos dar nossa ordem de venda beleza lembrando a você que é peste entrega 140 dólares para operar fora que sem precisar depositar nenhum centavo você pode clicar no link aí abaixo fazer o cadastro confirmar no e-mail confirmar no celular e pronto você tem 140 dólares para fazer essas operações que eu tô fazendo aqui agora sem precisar fazer um depósito claro que se você quiser depositar e dobrar a sua banca você pode assim você vai alavancar os seus ganhos beleza então muito simples depois vamos esperar aí o mercado seguiu em baixa no restante da semana né é anterior a isso tava aqui ó observa que só foram quedas quedas ele veio aqui ó saiu desse nível caiu vem para esse nível caiu vem para esse caiu se manteve ó se manteve nesse nível até aqui caiu foi esse nível caiu foi para esse nível subiu de volta mais manteve naquele nível anterior desceu 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 voltou 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 e agora está caindo novamente vamos esperar os movimentos do mercado para poder tomar as nossas decisões eu tô aqui no gráfico de m1 claro que se você colocar aqui o tempo os gráficos você tem um gráfico de m5 onde você vai ver também de uma forma detalhada o que está acontecendo e isso é interessante você analisar o gráfico maior para o menor para poder tomar a melhor a melhor decisão aí de compra e venda né e observa que o mercado ele se manteve muito nesse nível olha só esse nível se você ouvir algum barulho externo é porque eu tô gravando aqui dentro da minha casa então pode haver barulho externo mas serve que o mercado ele se manteve muito nesse nível aqui ó então aqui eu vou marcar os cinquenta por cento desse nível aqui esperando que o mercado chegue abaixo de cinquenta por cento desse nível fechar é a vela abaixo dos cinquenta por cento é interessante também você entender que eu só vou vender se o mercado fechar aqui aqui embaixo e a vela fechar aqui embaixo fechar nessa região de cinquenta por cento para baixo porque se o mercado vem vier a vela e volta aqui ó e veio foi até aqui mas não fechou aqui embaixo fez só um pavio aqui eu não vou entrar na operação porque porque o mercado não fechou na região que eu precisava que ele fechasse entendeu observa o padrão do pivô que eu falei para você olha só ele pode fazer isso aqui ó você entendeu ele pode fazer isso aqui e aí se ele fizer isso aqui e se continuar subindo nós vamos comprar em cinquenta por cento quando ele fechar cinquenta por cento acima nesse nível aqui em cima né mas se ele continuar descendo nós vamos vender aqui embaixo é uma questão de esperar tá pode ser que nesse vídeo você não veja eu comprando nem vendendo porque o mercado não chegou aonde eu preciso que ele chegue para poder comprar ou vender tá mas nós vamos esperar é o momento certo para poder tomar a melhor decisão beleza observa que já se configura é entre a mais b uma tendência de baixo olha só se você for ligar os topo olha só o topo tá bem mais baixo do que o anterior né então vamos esperar esse rompimento aí para podermos é entrarmos vendido ou comprado e você que vai ganhar os cento e quarenta dólares da fbs é que o link tá aqui abaixo você vai fazer o cadastro você não não precisa operar com volume de 4 como eu tô operando aqui 5 não opere com volume de no mínimo no máximo 01 olha só nesse nesse aqui ó 01 tá 0.01 porque a sua conta é pequena e se você operar com um grande volume é você vai estopar você vai a zero muito rápido tá então pere com volume bem baixo é para poder fazer um gerenciamento de risco aí adequado para sua conta tá e vamos ver tá fazendo aqui um quero de alta no cinco minutos na verdade um que é do de indecisão mas voltou para um que é do de alta no 1 minuto tá fazendo um que é do de baixa nós vamos esperar pode demorar muito mais tempo é pode ficar aqui horas e horas só nesse nível aqui até eu descer para o terceiro nível onde queremos dar a nossa ordem tá chegando lá tá puxando para baixo puxou para baixo voltou para cima gráfico de 5 minutos minutos grafo de 1 minuto 1 o que tá acontecendo tá indo para baixo bom então a questão de esperar que eu não vou poder esperar o vídeo todo né para poder mostrar para você mas eu vou gravar outro vídeo mostrando a continuação deste aqui quando o gráfico chegar onde nós decidimos que esse aqui seria a nossa entrada e e